Seção 3ª. Responsabilidade do Prefeito. Artigo 62. Os crimes que o Prefeito Municipal praticar, no exercício do mandato, ou em decorrência dele, por infrações penais comuns, ou por crime de responsabilidade, serão julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre as infrações político-administrativas, e estabelecerá normas de processo e julgamento, obedecida a legislação federal. Seção 4ª. Secretários Municipais. Artigo 63. Cabe ao Prefeito Municipal, por ato administrativo, dizer sobre as atribuições, competências, deveres e responsabilidades dos secretários municipais, de acordo com a lei. Parágrafo 1º. Os secretários municipais são solidariamente responsáveis, junto com o Prefeito Municipal, pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Parágrafo 2º. Lei complementar, de iniciativa do Prefeito, disporá sobre a criação, estruturação e atribuição de secretarias. Parágrafo 3º. O chefe de gabinete do Prefeito, o Procurador-Geral do Município, o secretário ou intendente distrital, o presidente de fundação ou autarquia municipal equivalem, em nível e hierarquia, aos secretários municipais. Parágrafo 4º. Os secretários municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, deverão fazer a declaração de bens no ato de sua posse em cargo ou função pública municipal, e quando de sua exoneração. Seção V. Conselhos Municipais. Artigo 64. O Município terá os seguintes Conselhos Municipais, que são órgãos de consulta do Prefeito Municipal, formados de representantes do Poder Público Municipal e da Sociedade Civil, sem ônus para a Fazenda Municipal. Inciso I. Conselho de Desenvolvimento do Município. Inciso II. Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Inciso III. Conselho Municipal de Cultura. Inciso IV. Conselho Municipal de Trânsito. Inciso V. Conselho Municipal de Educação. Inciso VI. Conselho Municipal de Saúde. Inciso VII. Conselho Municipal do Meio Ambiente e da Zona Rural. Inciso VIII. Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Inciso IX. Conselho Municipal de Prevenção ao Uso de Entorpecentes. Inciso X. Conselhos Tutelares. Parágrafo Único. Os conselhos de que trata este artigo, poderão ser de caráter deliberativo, quando lei superior competente assim determinar, ficando suas deliberações sujeitas à homologação do chefe do Poder Executivo. Artigo 65. O Conselho de Desenvolvimento do Município é o órgão superior de consulta do Prefeito Municipal e terá sua estruturação, organização, funcionamento, atribuições e composição previstos em lei. Artigo 66. Compete ao Conselho de Desenvolvimento do Município pronunciar-se sobre questões relevantes de interesse do Município. Artigo 67. Os Conselhos Municipais previstos no artigo 64, serão criados e organizados em lei municipal, obedecidas as normas desta lei orgânica. Artigo 68. Lei Complementar poderá prever outros Conselhos Municipais, desde que sejam de relevante interesse do Município. O Conselho de Desenvolvimento do Município.